Música A escola técnica de música e dança Ivanildo Rebouças da Silva realizou um espetáculo em comemoração aos seus 60 anos de história Música É uma alegria porque é fruto do trabalho É um trabalho realizado pelo conservatório, é uma escola de música e dança Então esse espetáculo é a expressão total da escola Que traz o resultado do trabalho realizado tanto pelos alunos quanto pelos professores Desde 1962 a escola tem formado músicos e dançarinos que mostram ao mundo o seu talento E para deixar os cubatenses ainda mais orgulhosos O conservatório é o único do litoral paulista que é reconhecido pelo MEC E ter uma escola técnica, a primeira escola do município, completando o jubileu de diamante Afinal são 60 anos, este ano se formam 20 alunos É uma alegria imensa e espetáculos como esse enriquecem e trazem uma grande alegria para a nossa população E realmente a educação ela vai um pouco além do que a gente está acostumado, habituado, os alunos em sala de aula Existe aí uma grande integração de cultura e educação e traz resultados tão maravilhosos quanto estes O espetáculo, ensaiado desde março deste ano, reuniu alunos, ex-alunos e uma plateia que ficou com os olhos brilhando diante de cada apresentação Aquilo que eles aprendem em sala de aula, eles efetivamente executam para um público Que é a razão da arte, que é a razão da cultura Você não faz arte, você não faz música e dança para ficar confinado dentro de uma sala Você faz música e dança para apresentar, para mostrar para as pessoas, para sensibilizar as pessoas Hoje também Aplausos